Eu estou aqui em Orlando, direto dos Estados Unidos, para te dar uma notícia maravilhosa. A Mega TV cruzou as fronteiras do Brasil para trazer a melhor oportunidade do mercado imobiliário internacional. Você vai conhecer agora e se apaixonar por The Grove Resort & Spa. Eu estava aqui conversando com o Luca, completamente apaixonada por esse projeto e de queixo caído com a facilidade na condição de pagamento. Você vai comprar o seu apartamento aqui no Resort Incrível, a 5 minutos da Disney, vai dar uma pequena entrada, vai pegar as chaves em novembro, pode colocar esse apartamento em um programa de aluguel, ou seja, é um investimento que já vai se pagando. Isso sem sombra de dúvida. Aqui com o programa do Benchmark, o Benchmark está garantindo 10% de retorno no seu investimento. Ou seja, você compra aqui com a gente, dá uma entrada de 35% e pode colocar o seu programa garantido 10% de retorno. São quatro opções de plantas de 125 metros quadrados até 150 metros quadrados totalmente imobiliadas. Desde roupa de cama até garfo e faca. Para sua total segurança, a gente tem guarita 24 horas aqui. E não é qualquer empreendimento que tenha isso aqui não, tá? A magia começa aqui. Você e sua família vai poder se divertir no nosso parque aquático com toboágua, rio lento, simulador de surf, além de três restaurantes com várias opções gastronômicas. E vamos falar de rentabilidade, né? Por que vale a pena você fazer esse investimento? A escolha de Orlando não foi à toa, né, Luca? Você está comprando um apartamento aqui no The Grove, em uma das cidades mais visitadas do mundo. Sim. Orlando foram 66 milhões de visitantes no ano passado, imagina isso. Localização privilegiada e muito estratégica. Em meio a toda essa natureza e próximo dos melhores lugares para você fazer compras. Restaurantes. Supermercados. E tem uma surpresa, né, Luca? Exatamente, Isa. Além de estarmos a cinco minutos da Disney, o The Grove é o único resort que oferece via de acesso exclusivo a todos os parques. Além de tudo isso, ainda um futuro trem aí que vai ligar o Orlando a Miami. Exatamente. Para apostar ainda mais na valorização do seu imóvel. Algumas unidades têm uma vista muito, mas muito privilegiada, né, Luca? Dependendo de onde você comprar, você pode ver os fogos da Disney todas as noites da sua sacada. A gente tem pouquíssimas unidades com essa vista. Sensacional. A gente tem pouquíssimas unidades com essa história, né, Luca? A gente tem pouquíssimas unidades com essa história, né, Luca? A gente tem pouquíssimas unidades com essa história, né, Luca? A gente tem pouquíssimas unidades com essa história, né, Luca? A gente tem pouquíssimas unidades com essa história, né, Luca? A gente tem pouquíssimas unidades com essa história, né, Luca? A gente tem pouquíssimas unidades com essa história, né, Luca? A gente tem pouquíssima, né, Luca? A gente tem pouquíssima, né?